E agora conhecemos a única equipa portuguesa em competição num concurso dos mais importantes concursos internacionais de Engenharia Civil. Ora, vai. Eles são cinco amigos, cinco alunos do mestrado em Engenharia Civil da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto. E foi numa conversa de café que surgiu a ideia de participar no concurso internacional Design & Construct 2015. Para representar em Portugal, em Istambul, na Turquia, o desafio foi a concepção, dimensionamento e realização de uma ponte metálica. A nossa ponte, primeiro, é bastante elegante. É bastante fina, bem dimensionada, mas é bastante elegante. E nós inspirámos-nos, foi no ADN, aquilo parece uma espécie de uma moleca de ADN, porque é o nosso ADN aqui do Porto. O ADN do Porto é as pontes sobre o reador. E foi aí que nós fomos buscar inspiração para começar a desenhar a ponte e a dimensionar e a modelar. Nós, no início, não tínhamos muito bem noção da dimensão do projeto. Portanto, as primeiras contrapartidas que nós nos deparámos foi com o projeto da ponte. Nós, apesar de nas unidades curriculares nos prepararem para este tipo de coisas, nunca tínhamos feito um na prática. Os alunos sentem que o projeto está à altura do desafio e as expectativas são muito altas. São à volta 17 equipas do Irã, Turquia, Itália, Croácia, Hungria, Roménia. E é uma possibilidade única que nós temos de ir lá representar o Porto. E da maneira que nós temos, nós temos mesmo a esforçar para ganhar. Não estamos só a participar porque queremos lá estar uma semana, não. Estamos a participar porque queremos ganhar. E temos um projeto para isso. Este tipo de projetos são muito acarregados pelo departamento, porque, para além da questão, digamos, de envolver os conhecimentos, é um desafio para os estudantes que têm que resolver um conjunto de problemas diversos, até logísticos, para obter financiamentos. E tudo isso é muito interessante do ponto de vista da formação. A ponte já está a caminho da Turquia. Os estudantes esperam orgulhar Portugal no concurso que acontece entre 15 e 17 de abril.